Arte Brasil já em clima de Natal, então ao invés de dar boa tarde, eu vou dar feliz Natal pra você. Verdade! Ou então, boas festas. Você vai lá, Rita, você tá indoidecendo. Tô não! Então, primeiro eu desejo, claro, sempre com muito carinho, uma boa tarde. E depois quero dar o recado que, pra quem trabalha com artesanato pra vender, precisa começar antes. Porque, afinal de contas, preparar-se para o Natal tem que ser bem antecipado. E hoje a Animatos ensina você esta árvore de Natal com a técnica de cartonagem. Com tecidos deliciosamente natalinos, novidades que a gente traz hoje pra você. E além da Animatos, nós temos aí a companhia de Ângela Rocha. Porque eu falei assim, gente, que bonequinhas mais lindas com a técnica do biscuit. Ela falou, Rita, mais do que bonequinhas, são porta-docinhos. Olha só! Opa! Aqui, desculpa! Aqui, olha. Você vai colocar os docinhos nesses anjinhos, nessas bonequinhas charmosíssimas! Mas adorei a ideia! Você sempre arrasa, né, Ângela? Bom, né, gente? Tem umas coisinhas pra decorar a mesa, já, né? Não, o pessoal vai ter dó. Vamos comer o doce e vamos guardar as bonequinhas. Já leva lembrancinha de todos. Já é lembrancinha. Hoje, sim. Tudo que tá na festa é lembrancinha, né? É lembrancinha. Então, assim, porta-doce faz no tema. Dá pra fazer um monte de coisa com eles. Muito gostosinho e decorativo, né? Eu curti! Eu gostei! Olha só! Bom, mas para aprender, claro, a nossa professora Ângela Rocha vai ensinar. Então, nós vamos precisar... É bem pouquinha coisinha, massinha na cor pele, né? Eu usei esse aqui, é um marrom, mas é aquele líquido que vende no depósito, que... Pra parede, sabe? Aquela tinta que parece... Sei, sei. Uma gotinha... Então, tinge que o marrom dele não é bem um marrom, né? Ficou um siena. Eu gosto dessa cor. Então, assim, miçanguinha. Isso daqui também é o que eu uso de coroinha. Olha aqui, ali em cima, que aí fica mais fácil pra mostrar, olha. Isso daqui é um... Eu não lembro o nome disso daqui. É de peça de bijuteria, né? Então, aí eu corto, olha, vira uma coroinha, tá? Então, assim, miçanguinhas. Não é nem miçanguinhas, isso daqui é pérola plástica, tá? Porque ela é bem redondinha. Assim é uma coisa bem... Então, vamos começar? Sim! Então, vamos lá pela... Eu vou começar pela forminha, tá? Porque acho que vai ficar mais fácil, não tem bem. Então, eu vou precisar de 30 gramas. Aqui é uma balancinha, tá? Deixa eu tirar essas pecinhas daqui, senão os meninos não vão conseguir ver nada. Não vão conseguir mostrar. Pronto! Pode pôr aqui do lado, já atrapalha? Pode, já não. Não, né? Então, aqui, ó. Eu vou tirar aqui 30 gramas de massinha. Falei nessa vez? Gente, sério, porque você tem uma precisão incrível. É, a gente, assim, né? A mão dela é assim, ela fala, ah, 30 gramas, põe tá 30. Bom, tá aqui, um pouquinho. Então, aqui, ó, 30 graminhas, sempre sovando, né, massinha. Como tá um tempinho meio... Quer dar lá que eu fecho pra você, pra não secar massa? Não, nem vai precisar, não, porque é que como tá muito úmida, por causa do tempo que está, então ela não resseca tão fácil, tá? Ela tá bem macia. Então, sovou, vamos fazer bolinha, aperta com bastante pressão, tá? E fazer uma coxinha. Minha mão ainda tá suja, porque a gente estava limpando aqui. Mas é maquiagem também, né? É, também estava... A gente põe a mão no rosto, pronto. A gente tá tirando aqui pra decorar, então, bastante coisinhas, tem pozinho. Então, vem aqui, ó, sovadinho, ó. Fiz a coxinha, eu vou dar uma achatadinha, assim, e... Aqui, ó. Na base e depois... Isso, aí eu vou... Na lateral. E já vou abrindo aqui também, porque vai ser que nem um vestidinho, né, ó. Pode ser um anjinho, uma princesa. Então, já vou dando uma ajeitadinha aqui. Fiz isso aqui com um boleador grande. Quem não tem boleador, pode usar uma bolinha de isopor, tá? Aperto, ó. É onde vai ficar o docinho. Isso, já aperto e dou uma giradinha aqui, é pra... Deixar bem... Bem redondinho. Aí, acerto aqui. E com uma agulhinha, vou... Dar uma... Fazer só um charminho aqui, como se fosse uma preguinha do vestidinho, tá? Acerto, acerto de novo aqui. E deixo isso daqui secar, tá? Secando, como eu já trouxe uma aqui, eu vou fazer... O bracinho. O bracinho eu usei quatro gramas, tá? Então, quatro graminhas, quase. Nossa, 3.8. Você é precisa. Aí a gente, né, tá tão acostumada que a gente sabe até quando vai a mais. Ó, é um... Fiz assim, vou fazer isso daqui, ó. Pra quem quer trabalhar com um biscuit e fazer até produção, é importante a balancinha pra que todos fiquem do mesmo tamanho e iguais. Todos do mesmo tamanho, é. É por isso que às vezes o pessoal fala, mas por que precisa pesar a massinha? É, então... Essa balancinha é bem importante. Isso, e assim, tem coisas, né, que a gente faz também noivinho, que é coisa bem... Bracinho, que é pouca coisa. Você vê, uma graminha dá diferença. A gente pensa que não, mas dá uma diferença bem grande, tá? De uma da outra. Então, aqui já tem uma prontinha, eu vou fazer a do lado de cá. Fiz isso, abri aqui, dou uma... Uma curvadinha. Faço umas dobrinhas. Pra dar a impressão de que o vestidinho tá... A túnica tá dobradinha. Tá dobradinha, né? Então, agora eu vou pra mãozinha. Mãozinha aqui, ó. Uma coisinha assim também, bem... Ó, duas graminhas. Também, ó. Um pouquinho a coisa. Tudo... Bolinha. Sovadinho, bolinha. A gente vem... Vou fazer um rolinho. Um rolinho rapidinho. Ficou duas pontinhas aqui, eu vou fazer isso daqui, ó. Dou uma puxadinha da massinha pra cá. E com a minha... Com a minha tesourinha, eu já vou marcar os dois dedinhos, tá? Tiro. O que eu falo é um Vzinho aqui. E assim, você não vai errar nunca de mão, fazer as duas direita ou duas esquerda. Porque eu já cortei dos dois ladinhos. Sai as duas mãozinhas. Não deu pra ver. Deixa eu ver, mostra de novo. Ah, por isso que você fez compridinho. Isso, já faço as duas de uma vez só, tá? As duas de uma vez só, legal. Aí, tirou. Dá uma retodadinha. Isso, tirar as marcas da tesoura, da estequinha. Dá uma afinadinha. E corto. Deixa eu ver que a mãozinha quer, porque aqui já tá... Como tá bem úmida, não vou precisar nem colocar cola, tá? Porque ela tá bem umidinha. Então, eu vou vir aqui. Olha a diferença que já deu uma da outra, porque ela ressecou. Então, eu vou vir com um pouquinho... Com um montão aqui, não foi um pouquinho. Com um pouquinho de montão. Com um pouquinho de montão. Então, aqui foi muito. Como escorreu, ó, eu tiro, tá? Venho pro outro lado. E vou colar... Já minha mão... Os bracinhos. Olha que lindo que tá ficando. Então, pode fazer ursinho, fazer... Fazer as princesas. O tema da festa, né? O tema da festa. Então, agora faço o pezinho. O pezinho também é uma grama e meia. Um sorradinho. Você viu certinho? Certinho, ó. Fiz aqui, ó. Uma bolinha também. Mesma coisa, ó. Sempre no meio dá uma boleadinha. Já virou meu pezinho. Aí, eu fiz uma dobrinha aqui pra aparecer. Que tal? Saber qual que é o lado de um, direito e esquerdo. Deixa eu ver. Dá pra ver? Aí, eu vou passar também um tiquico de cola. E... Aí, o pezinho vai colocar como... Como eu acho legal, tá? Como se estivesse saindo de... Aqui, ó. Então, vamos agora para a cabecinha. A cabecinha também tem 30 gramas. De massinha. 30 gramas e... Vou fazer uma bolinha. Você vê que é fácil de fazer. Eu só quero lembrar, porque o biscuit é uma paixão, né? E pra quem tá aí assistindo o programa Arte Brasil, tá vendo aqui o carinho, o cuidado da Ângela Rocha, Saiba que você pode conferir o trabalho dela, sempre aqui no programa Arte Brasil. E se você quiser ver a Ângela Rocha também no canal do Artesanato, ela tá lá com várias aulas, com muita coisa legal. E como que você assina o canal do Artesanato pra ver a Ângela Rocha e mais de 60 técnicas diferentes e você pode ver aí 24 horas por dia? É só você prestar atenção nesse vídeo e assinar o canal. Dá uma olhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha, pra quem assinou já o canal do Artesanato, sabe que todos os dias tem coisa diferente. Uma vez por semana sempre tem um professor ou professora falando da sua técnica, tirando dúvidas. E você pode acessar a hora que você quiser, 365 dias por ano. Então assine o canal do Artesanato porque o valor é R$ 14,90. É desse tamaninho precinho que você paga por mês, nem sente. E pode fazer muitas técnicas para nível básico, intermediário e também o avançado do Artesanato. Então são várias, isso pra todas as técnicas. Então assine canal do Artesanato ponto com ponto BR. Ângela, a gente vai dar uma paradinha, você vai fazer a cabeça daqui a pouquinho, porque nós vamos pra um rapidíssimo intervalo e voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto